A missão gaúcha foi recebida pela governadora de Buenos Aires, Maria Eugênia Vidal, no banco da província. O governador, José Ivo Sartori, defendeu o fortalecimento dos laços econômicos. Solicitamos e trabalhamos conjuntamente no sentido de que possamos ter o apoio da governadora Vidal no sentido de um encontro com o ministro federal da Argentina em Porto Alegre num seminário conjunto de ciência, tecnologia e inovação, reunindo toda a diversidade econômica, social e da área de pesquisa e acadêmica do Rio Grande. Também a questão, vamos dizer, de um outro seminário sobre oportunidades econômicas e empresariais feitos conjuntamente também em Porto Alegre ou em Buenos Aires, com quem ela aceitou também e acha possível de ser feito. E quanto antes é melhor para nós solucionarmos questões da crise econômica, das dificuldades de ambos os lados e obtermos uma maior integração entre todos os setores que olham para o futuro, tanto do Rio Grande quanto da Argentina.